Bom dia, bom dia! Aliás, não sei qual hora que você tá aí, pode estar achando a noite, então boa noite ou boa tarde. Eu sou Léo Nathan e eu tô lendo com vocês aqui esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. A gente já aprendeu algumas coisinhas que ligar o foda-se não é simplesmente você não tá nem aí pra nada, ele vai muito além disso, ele vai a você entender quando você tá na merda e você saber lidar dessa situação, porque a todo momento quem vive num mundo, pode ser milionário, passa por situações que você não vai gostar, né? Mas se você tiver o entendimento disso aqui, você vai entender melhor como sair disso. É mais ou menos por enquanto que eu tô entendendo, né? E a gente vai entrar aqui agora, que é a felicidade é um problema. Quem chegou agora nesse vídeo aqui e quiser assistir os outros vídeos, é que tem uma playlist que tá organizada, essa playlist aí, você pode voltar já nos primeiros que vai ficar legal, tá bom? Você vai entender melhor. Então vamos lá, gente, começando a leitura aqui, capítulo 2 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, coloca aí nos comentários também, se você já leu esse livro, o que você tá entendendo, pra gente compartilhar, porque a ideia é compartilhar aqui a leitura, mas também compartilhar os pensamentos. Então vamos lá, gente! A felicidade é um problema. Há uns 2.500 anos, num palácio localizado no Sopé Himalaio do atual Nepal, vivia um rei que seria pai. O rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho, tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio, para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida e presentes, cercando-o de servos que atendiam a todos os seus caprichos. Como planejado, a criança cresceu alheia à crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim, mas apesar do luxo e da opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse, nada era suficiente e nunca significava nada. Até que, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas, para descobrir o que havia além dos muros. Ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local e o que viu deixou o rapaz horrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos, desabrigados, sofredores e até mortes. O príncipe voltou ao palácio e entrou numa espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo e reclamão. Todo emo. E como é típico dos jovens, acabou culpando o pai exatamente por tudo o que o rei tentara fazer por ele. As riquezas, concluiu o príncipe, eram o que tinha o deixado tão infeliz. Impedindo-o de encontrar sentido na vida, ele decidiu fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai. Ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir mão da nobreza, da família e de todas as posses para viver nas ruas, dormindo na imundície como um animal. Nas ruas, ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo, desta vez para nunca mais voltar. Durante anos, ele viveu como mendigo, um refúgio descartado e esquecido da sociedade. O cocô de cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E como planejado, o príncipe sofreu muito. Enfretou doenças, fome, dor, solidão, fraqueza. Ficou à beira da morte, muitas vezes sobrevivendo o dia inteiro com uma única nós. Alguns anos se passaram e mais outros, até que nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia, não levava a sua desejada iluminação, não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu o que todo mundo meio que já sabia. Sofrer é uma merda. E não necessariamente se traduz em algo significativo. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento quando não há um propósito. Daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa, assim como a do pai, era uma bela bosta. E de que ele deveria fazer outra coisa da vida. Muito confuso, o príncipe se limpou e encontrando uma grande árvore perto do rio, decidiu se sentar à sombra e só se levantar quando tivesse outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias. Não fomos entrar na questão da viabilidade biológica, de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias. Digamos que durante esse período, o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Uma delas foi a seguinte, A vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por serem ricos. Os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família. Pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvida, alguns são mais dolorosos que outros. Mas mesmo assim, todos sofremos. Anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e transmitiria ao mundo. E este seria o princípio central. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. O príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa. Existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecturas e crenças. Ela postula que a felicidade é algorítmica. Que pode ser buscada, merecida e alcançada, como se estivéssemos entrando na faculdade de direito ou montando um compilado conjunto de lego. Se eu conseguir X, serei feliz. Se eu tiver a aparência Y, serei feliz. Se eu conquistar uma pessoa como Z, serei feliz. Essa premissa é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana. E como veremos, componentes necessários para se criar uma felicidade consistente. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Vou defender o mesmo argumento neste capítulo, mas de uma perspectiva biológica com pandas. As desventuras do Panda da Desilusão Se eu pudesse inventar um super-herói, seria o Panda da Desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria sua enorme barriga de panda. Ele teria o super-poder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas. Verdades que elas precisam ouvir, mas não querem aceitar. O Panda da Desilusão iria de porta em porta como um vendedor de bíblias. Tocando a campainha e dizendo coisas como Claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem, mas não vai conquistar o amor de seus filhos. Ou, se você precisa pensar antes de responder, se confia na sua esposa, é porque não confia. Ou, o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Em seguida, ele desejaria um bom dia a quem o atendeu e seguiria muito Pimpão para a casa seguinte. Seria incrível e doentio e triste, inspirador e necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir. O Panda da Desilusão seria o herói que ninguém deseja, mas que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental. Tornaria a nossa vida melhor, apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar. Iluminaria o nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. Ouvir o que o Panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final. Apesar das lágrimas, você adora, porque é verossímil. Então, já que estamos aqui, permita-me colocar minha máscara de Panda da Desilusão e jogar mais uma verdade desagrazável na sua cara. Sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças. A evolução nos faz viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança, porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver. Somos programados pela natureza para ficar insatisfeitos com tudo o que temos e desejar apenas o que não temos. Essa insatisfação permanente faz nossa espécie seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando. Então, não. Nossa dor e tristeza não são a falha da evolução humana. Pelo contrário, são um recurso essencial dela. A dor, em todas as suas formas, é o meio mais efetivo que nosso corpo dispõe para gerar ação. Imagine algo simples. Como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, sua reação é gritar tantos palavrões que faria o Papa Francisco chorar. Ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento. Mesa escrota, diz. Ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores com base no dedo latejante. Que tipo de idiota colocam a mesa aqui? Mas voltemos. Aquela dor horrível no dedo, que eu, você e o Papa odiamos tanto, tem um motivo importante para existir. A dor física é um produto do sistema nervoso. Um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir. O que podemos ou não podemos tocar. Quando excedemos esses limites, nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Essa dor, por mais que a odiemos, é útil. É ela que nos ensina no que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal. Ajuda a entender e aceitar nossas limitações. Ensina a não brincar perto de um fogão aceso, nem enfiar objetos de metal em tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer. Já que às vezes a dor tem importância vital para o nosso bem-estar. E não existe apenas a dor física. Como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir ao episódio 1 de Star Wars, podemos confirmar. Nós, humanos, também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Na verdade, pesquisas descobriram que o cérebro não registra muita diferença entre a dor psicológica e a dor física. Então, quando digo que sentir meu coração ser atravessado lenta e repetidamente por uma adaga quando minha primeira namorada me traiu e me largou, é porque doeu tanto que daria no mesmo se tivesse realmente cravado uma adaga lenta e repetidamente no meu coração. Assim como a dor física, a dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. E também, como a dor física, a psicologia nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável ou mesmo necessário. Assim como bater o dedão nos treina para esbarrar menos em mesas, a dor emocional provoca por rejeição ou fracasso, nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro. O que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos o benefício da passagem por doses saudáveis de dor e essa perda nos desconecta da realidade. Você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas, repleta de felicidade e compaixão eternas. Mas aqui no mundo real, os problemas nunca cessam. Sério, eles não acabam. O panda da desilusão acabou de passar aqui. Ele me contou tudo enquanto tomavam os margaritas. Os problemas nunca somem. Eles só melhoram. Warren Buffett tem problemas financeiros. O mendigo bêbado, que fica espreita na frente do supermercado, também tem. Buffett simplesmente tem problemas financeiros melhores que os do mendigo. Tudo na vida é assim. A vida é basicamente uma série interminável de problemas. Mark afirmou o panda. A vida é basicamente uma série interminável de problemas. Afirmou o panda. Ele tomou mais um gole do drink e ajeitou o guarda-chuvinha cor-de-rosa que adornava o copo. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margaritas? Não, não espere por uma vida sem problemas. Continuou o panda. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas bons. E dizendo isso, ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha dele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. Agora vamos entrar aqui no próximo capítulo que é Felicidade é Resolver Problemas. E eu vou deixar para o próximo vídeo. Se está gostando, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você já quiser assistir o próximo, é só clicar aqui no próximo que você já vai assistir a continuação. Beleza? E agora vai assistir o próximo vídeo.